A gente vai levar, mãe! Vai levar! Olá, meninas! Hoje estou aqui muito feliz com a super novidade que é a minha Baby Alive nova! Ela é a hora de comer negra. Olha que linda, gente! Olha aqui, eu estou com todas as bonecas e membros do canal. Hoje estou aqui com a Sofia, que é a hora de comer morena, estou com a Marial, estou com a Laila, estou com a Moran, eu estou com todas as Babies e eu estou para dar boas-vindas para a nova Baby, que o nome dela é Eloise, gente! Combinou muito com ela, eu amei esses cachinhos dela. Eu amei a colherzinha dela e o próximo dela é amarelo e eu amo amarelo. Ela é muito linda e eu fui fim de semana comer supermercado e lá tinha uma loja de brinquedos. Eu não me segurei e falei Pai, eu tenho que entrar nessa loja. Ele falou, tá bom, vamos entrar. Aí nós entramos e a Inlauda é de caro com boneca. E eu, olha que sonho! Eu nunca tive uma Baby negra! Olha, a Sophie foi minha primeira morena e, gente, é muito, 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 muito lindinha! E eu pretendo comprar mais, mais boneca Baby Alive negras. Eu vi ela e resolvi moçar. Tinha mãe mosa, tinha vários Baby Alive, tinha até uma da Thaís. e eu fiquei muito apaixonada por ela e meu pai falou assim, você quer levar? Então, se você quiser ver pra mim não contar tudo e não vou chegar à surpresa, continue assistindo esse vídeo! Então... Eu estava no mercado aqui e quando eu estava indo embora eu encontrei uma loja de binguei e falei Mãe, olha aquela loja! Não segurei e olha aqui o que eu achei. Eu achei a Baby Alive para te mover eu achei a Baby Alive para mim, você acha que tem não é? Não é? Não é? Também é uma coisa. E aí eu achei bem legal. Aí aqui tem a Tepa que minha irmã ama ela. Uma puta! O que? A Tepa de progê? Olha! Aqui tem essa mãe. Porque a minha irmã ama Tepa. Não tem quem gosta de mim. Eu amo! Aí aqui tem uma Tepa de progê. Legal! Eu acho que essa bonequinha que é super interessante ela me procurou pra você que me encontrou cabeça e peça. que me encontrou que me encontrou que me encontrou que me encontrou Gente, olha que legal tem o meu diário que é super bonito desse diário. Aqui tem essa que eu peguei na minha irmã e na minha irmã e na minha irmã olha que legal já tem o meu espelho pra vocês se virem. Olha o papel e tem uma chave aqui. Oi? Aqui tem a minha irmã e também aqui tem meca de progê celular gente olha aqui tem esse pezinho tem com essas coisinhas aqui que parecem tem essa molequinha que eu não falo isso aqui tem esses peixinhos que eu achei super interessante olha vocês com as peixinhas aperta aqui e olha que que sai Gente super fofo O que você acha? Gente, o meu pai não se vê é que é essa vida Não é que a perfeita vai mais de uma camisa A bola é a cacadinha Você coloca na área e ele vira e você nega dentro dele Agora é o espelho Pode pegar estela, pode pegar a biel Pode pegar batatas aqui Pode pegar aqui E olha aqui Olha que essa boneca que eu sinto é legal, essa também tem que que quando você vira o leite Eluá, você quer a boneca? Eu quero Então pega Posso levar? Pode A gente vai levar, mãe Eu vou levar Vamos pagar Se você gostou da surpresa aqui no Fun 3 da Lola, coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um review da Kátia e abrindo ela Gente, eu quero abrir muito, 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 muito a aula Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo, clique aqui no vídeo para ver todos os vídeos anteriores E clique aqui na minha bonequinha aqui embaixo para se inscrever no meu canal Vai direto para ele para se inscrever E gente, eu amei, eu amei, amei, amei de coração E eu volto com um review Tchau Tchau